Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Lagoa Mais, hoje com uma informação muito bacana, estamos na noite deste sábado com o professor Japur Daniel, professor de educação física, empresário aqui da nossa região, porque foi confirmada nesta semana para o domingo 19 de maio, a terceira edição da Taps Run. Reunindo cerca de 300 atletas de diversas partes do estado, esta corrida já está no calendário do município e vem se credenciando como um grande sucesso, gerando turismo, gerando saúde e principalmente fazendo com que as pessoas, com que os moradores de Taps se exercitem cada vez mais e o resultado dessas corridas do Japur que a gente percebe nas ruas é justamente o aumento no número de corredores, meninas, meninos, idosos, enfim. O final de tarde aqui de Taps, ele está sendo altamente marcado justamente pelo aumento do número de corredores. Professor Japur Daniel, primeiro começando pela terceira edição da Taps Run. Nove horas da manhã, a largada, dessa vez agora com uma novidade. Trabalhei em um dos seus eventos, Japur, e fiquei encantado com a tecnologia que você está oferecendo para os corredores. Ou seja, passa o corredor no sistema de chip, já sai ali todos os dados na hora, já entra direto para o sistema. Algo realmente de primeiro mundo, um padrão europeu que está sendo implantado aqui em Taps. O que o corredor vai poder esperar nesta terceira edição da Taps Run, professor Japur Daniel? Boa noite. Boa noite, Voltaire, boa noite. A gente vai treinando para a terceira edição, onde tudo começou há três anos atrás lá. E a coisa vem crescendo, como tu comentou ali, a cidade vem abraçando o esporte, a corrida de rua, que é um esporte muito... é um esporte barato de fazer. É só um pouquinho de vontade, tirar um pouquinho de tempo, duas, três vezes por semana ali para poder fazer essa corrida e treinar. E os benefícios para a saúde é enorme. E nós estamos indo para a terceira edição, a gente vem investindo, como tu mesmo colocou, investindo nessa parte de tecnologia, investindo na parte de marketing. Então, nesses últimos três anos, a gente já fez diversas provas e estamos indo para a terceira. Dia 19 de maio, às 9 horas da manhã, na Praça Rui Barbosa, a largada da terceira Taps Run. Estamos esperando mais de 300 atletas para essa prova e, com certeza, como as outras, vai ser um sucesso. O link de inscrição a gente vai colocar aqui embaixo da matéria, eu também vou colocar nos comentários, para você só clicar e já poder fazer a sua inscrição, tudo pela internet, muito simples, realmente. Claro, qualquer dúvida você pode passar na Academia do Japur Esporte Fides, na Rua Professor Luiz Vieira, e tirar as dúvidas e também poder fazer a sua inscrição manualmente. quem não consegue fazer pela internet. Professor Japur, três anos atrás, a gente pegou a câmera da Lagoa TV, fomos lá para o bairro Pontal, pegamos uma picape, instalamos uma câmera e decidimos fazer uma matéria diferente justamente para chamar a atenção de algo que não tinha na região. Então, a gente saiu correndo, a gente vai ver as imagens ainda hoje desse clipe que o Luciano Santos está botando para nós. saímos correndo pelas ruas de Itapes, batendo um papo, criamos um modelo diferente para justamente chamar a atenção desse novo formato. Hoje, quando eu fui enviar para os meios de comunicação, por e-mail, a notícia, em 10, 15 minutos, a região inteira já estava colocando na capa do site. Foi assim na Acústica FM, foi assim nos principais portais de Barra do Ribeiro, Camacuã, Eldorado do Sul. Está na expectativa de sair também notas no Correio do Povo e na Zero War, na agenda esportiva. Ou seja, o evento hoje está consolidado, as pessoas recebem e já sabem que tem que marcar ali no calendário. Como é que é para você ver que essa caminhada, apesar de ser longa, e é como uma corrida desgastante, no final ela está tendo um caminho feliz? É, nós estamos começando a botar Tapes no calendário de corridas de rua. Isso aí, há três anos atrás, ninguém imaginava isso. E nós, trabalhando sério, trabalhando com os pés no chão, com muita seriedade, tratando os atletas como eles devem ser tratados, aos poucos a gente vem ganhando esse espaço. Já por esporte fitness, junto com o apoio do comércio, com o apoio da prefeitura de Tapes, a gente está ganhando esse espaço. Então, Tapes está sendo hoje conhecido como uma das cidades que promovem boas corridas de ruas. E isso, o público que vem, o aumento desse público que vem nos prestigiar, o aumento de corredores na cidade, isso nos dá esse amparo, nos mostra isso aí, que nós estamos no caminho certo. Ainda na edição de hoje, nós estaremos mostrando um clipe de todas essas edições, das largadas, de tudo que a gente já acompanhou, a própria Lagoa TV, eu, Voltaire Santos, também estive na maioria desses eventos, e realmente é muito bacana. Bom, professor Japur, o domingo também, ele vai ser marcado por muita aventura, dessa vez em Sentinela do Sul. Nos explica o que vai estar acontecendo em Sentinela do Sul nesse domingo, Japur. Nós montamos um circuito esse ano, 2019, o primeiro circuito Costa Doce de mountain bike. Esse circuito, ele tem cinco etapas. Uma delas já foi realizada em Tapes, no início do mês de março, onde nós colocamos mais de 200 atletas, mais de 200 ciclistas. Foi um sucesso a prova. O pessoal veio, curtiu, gostou muito da prova. Agora, dia 31, nós estamos fazendo a segunda etapa do circuito, que vai ser em Sentinela do Sul, no dia 31, com a largada às 9 horas da manhã. A terceira etapa vai ser na Barra do Ribeiro, a quarta etapa em Arambaré e a quinta etapa em Camacuã. É, isso realmente é muito bacana, envolvendo e colocando esporte para toda a região, esse trabalho que o Japur vem desempenhando tão bem. A gente vai colocar aqui também o banner dos patrocinadores, que são os empresários que estão promovendo esporte, desenvolvendo também a prática do esporte aqui em Tapes e também na região, com a prática das corridas, com mountain bike também, que vem sendo um grande sucesso. Professor Japur, é impressão minha ou com esses eventos esportivos, as pessoas se vendo, aumentou realmente o número de corredores de rua, pelas ruas aqui de Tapes? Isso aí é visto, é uma coisa que não... Hoje você sai na rua de Tapes, no primeiro horário da manhã, no fim da tarde, você vê muita gente correndo. E aí não tem idade, tem jovens de 12, 13, 14 anos, até senhoras de 50, 60, 70 anos fazendo a sua caminhada, fazendo a sua corrida, e agregando nos nossos eventos. Então, a gente tem hoje em eventos de corrida 70, 80 participantes da cidade de Tapes. Isso aí, há 3, 4 anos atrás, era... Se tu fosse comentar isso aí, eu ia te chamar de louco. Então, hoje a gente tem muita gente, muitos da Pense participando, não só dos nossos eventos, né? A gente teve ano passado uma atleta, nossa atleta aqui, que foi campeã gaúcha do Circuito Sesc, que é a Dina. Então, a gente tem muitos atletas em Tapes se destacando, não só aqui na região, como no Rio Grande do Sul. Tá aí, professor Japur Daniel, dando detalhes. Japur, pra encerrar essa edição, a gente vai colocar ainda um clipe das melhores edições, vamos relembrar como é que foi aquela primeira reportagem que a gente saiu correndo pelas ruas de Tapes, quando o projeto recém estava saindo do papel, naquela época ainda lá no bairro Pontal. Japur, pra relembrar e pra deixar como mensagem final, pra aquela pessoa que está nos assistindo, que ainda não corre, quer começar a fazer a caminhada, qual é o primeiro passo pra começar a prática esportiva e pra entrar no esporte e ver que, além de ter uma vida saudável, também vai encontrar pessoas legais, grupo de corrida, que é muito bacana, muitas pessoas que viram amigos pra vida toda. Qual a mensagem que tu pode deixar pra quem quer ter coragem e quer fazer parte desses eventos participando também? A corrida de rua é muito democrática, né? Então, é muito democrática. Então, a gente não precisa de muita coisa pra começar a correr. O ideal é tu procurar um profissional qualificado que vem te passar uma orientação, dependendo de casos, exame médico, pra não ter o risco de acontecer alguma coisa. Mas começando com caminhadas, a partir dessa caminhada, intercalando com corridas curtas. O caminho é esse. A grande jogada é tu começar, né? Tu sair do sofá da tua casa, tirar teu corpo do conforto e ir pra zona de desconforto, entendeu? E aí, a partir dali, parece que o bichinho da endorfina te morde, e aí tu não consegue mais parar. É uma coisa absurda, assim, que a corrida, principalmente, ela nos proporciona. Professor Japur, Daniel, então, já sabe, né, pessoal? 19 de maio, domingo, a partir das 9 horas da manhã, largada diretamente do coração da cidade de TAPES, na Praça Rui Barbosa, vem aí a terceira edição da TAPES Run, corrida de dia. Olha, um clima muito bacana que realmente essa corrida proporciona aqui na cidade, recebendo diversos turistas, aquecendo diversos setores, a economia aqui da cidade, e isso realmente é muito bacana. Japur, uma boa noite e parabéns pelo evento. Obrigado, Voltaire, boa noite ao pessoal aí, e espero vocês, né, encontrando nas ruas, nas caminhadas, nas corridas, e no dia 19 de maio lá, né, para participar do nosso evento e nos prestigiar. Tá certo, professor Japur Daniel, e aqui nos comentários, a gente já coloca o link das inscrições para você poder se inscrever. Boa noite. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725. Chegue no seu peso ideal. Com saúde e boa alimentação, procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677 8480. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Taps, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, e seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Taps, na região, nas lojas única, onde você pode levar essa camiseta, e também essa bermuda. E também essa bermuda.